Pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais um boletim informativo aqui do canal Fabiana Cardoso. Tô gravando esse vídeo aqui nessa tarde, dessa quinta-feira, dia 9 de junho de 2022, pra trazer aqui as últimas informações pra vocês aqui, divulgadas nessa quinta-feira. Eu vou trazer uma notícia muito boa, gente, tá? Graças a Deus, tem uma notícia muito boa pra trazer pra vocês aqui nesse vídeo, a partir de agora. Vou trazer também uma notícia a respeito da liberação do empréstimo consignado, tá? Vou trazer uma notícia muito importante pra vocês aqui, a respeito do empréstimo consignado. Vou trazer duas informações mega importantes. E olhem só, gente, prestem muita atenção, porque tem notícia muito, mas muito boa, que eu vou trazer nesse vídeo aqui, a partir de agora aqui pra todos vocês. Vai ser um vídeo bem rápido, bem breve, bem objetivo, só pra trazer aqui essas duas notícias muito boas, que eu vou trazer a partir de agora aqui pra todos vocês que são inscritos aqui nesse canal. Antes, é claro, não esqueçam de se inscrever aqui nesse canal. Esse aqui é um dos principais canais, né, de benefícios sociais que existe aqui na internet. Portanto, se você faz parte do Cade Único, se você recebe o Auxílio Brasil, recebe o BP Cellulose, quer vir a receber o Auxílio Gás, não perde tempo e já se inscreva imediatamente aqui embaixo nesse canal, gente. Se inscreve aqui embaixo no canal, tem a palavrinha chamada inscrever-se em vermelho, clica em cima. É só clicar em cima, você já vai estar inscrito gratuitamente aqui nesse canal. Ativa o sininho das notificações, é muito importante você ativar esse sino, porque, gente, vem muita novidade nos próximos dias. Inscreve no canal, ativa os sininhos pra você acompanhar todas as novidades. E, claro, gente, você que tá mexendo através do Facebook, compartilha, porque são duas notícias importantes que eu vou passar nesse vídeo aqui. Então, quanto mais vocês compartilharem, melhor pra gente levar aqui essas notícias, essas informações aqui pros outros beneficiários aí do Auxílio Brasil, tá? E, claro, deixa o joinha, deixa o like, é muito importante, dá uma força tremenda aqui pro nosso canal. E, claro, não esqueçam que eu também estou lá no Instagram, gente, tá? Lá no Instagram, procurem por mim, Fabiana Cardoso Contadora. Coloco Contadora no finalzinho, que vocês já vão ficar direto lá na minha página. Sigam lá a minha página, que eu estou lá, gente, lutando, tá? Lutando por vocês beneficiários do Auxílio Brasil, vocês recebem um valor mais justo, mais digno, no mínimo 600 reais e, principalmente, aquele projeto das mães solo, tá? De 800 reais, cota em dobro pras mães-chefes de família. Falta bem pouquinho, só aprovação dentro da Câmara dos Deputados, por isso que eu tô lá cobrando e pressionando a votação desse projeto mega importante aí para as mães-chefes de família de todo o país, tá bom? Então, espero vocês lá no meu Instagram também, sigam lá a nossa página. Vamos lá, gente, vou bem rapidinho aqui para as notícias dessa quinta-feira aqui. E olha só, pessoal, eu tô muito orgulhosa, tá? Eu vou confessar aqui uma coisa para vocês, porque eu tô muito, mas muito orgulhosa, porque esse canal aqui, esse canal Fabiana Cardoso, foi o único canal que começou um verdadeiro mutirão, tá? Para a gente cobrar, pressionar o ministro da cidadania a liberar o empréstimo consignado. E sabe por que eu fiquei muito feliz, gente? Porque deu resultado, né, o nosso mutirão, porque nós conseguimos um número muito grande de comentários lá nas redes sociais do atual ministro da cidadania. Essa é a única forma que a gente tem de chamar a atenção do Ronaldo Bento, gente. Não tem outra forma, porque nenhum deputado e nenhum senador está cobrando essa liberação do empréstimo consignado, infelizmente. Eles só estão preocupados com política, com campanha política, querem se reeleger. Estão nem aí para a liberação desse empréstimo consignado. Então, o que é que eu comecei? Eu, Fabiana Cardoso, que comecei nesse canal, desde segunda-feira, o verdadeiro mutirão, a verdadeira campanha aqui na internet para a liberação do empréstimo consignado. E a gente, né, se propôs, tanto eu quanto vocês aí, a gente se propôs a fazer cobranças através das redes sociais do próprio ministro da cidadania, João Roma. E desde segunda-feira, quando nós começamos esse verdadeiro mutirão, tá aqui, ó, o resultado tá aqui, gente. As postagens do ministro da cidadania, antes desse mutirão, dessa campanha que a gente começou a fazer, as postagens, ele dava ali 50, 100, 150 comentários no máximo. Não tinha muita gente cobrando, não. Mas depois que a gente veio aqui e começou essa campanha, os beneficiários do Auxílio Brasil correram em peso lá nas redes sociais, tanto aqui no Instagram, tô aqui na página do Instagram aqui do Ronaldo Bento, ó. Essa postagem aqui, por exemplo, tá com quase mil comentários, gente. Mil comentários de pessoas do Auxílio Brasil cobrando a liberação do empréstimo consignado. Os outros aqui, ó, com 400, 500 comentários aqui. Então, muito importante essa nossa iniciativa, porque é assim que a gente começa a chamar a atenção do governo federal, principalmente do ministro da cidadania, que é o responsável pela liberação do empréstimo consignado. Então, a gente tem que se concentrar no ministro da cidadania. Vamos continuar, gente. O governo federal, ele não vai bater na nossa porta perguntando se a gente tá precisando desse empréstimo consignado. Ele não vai bater na nossa porta perguntando se a gente precisa de alguma ajuda do governo, de algum aumento no valor do Auxílio Brasil. De forma alguma, se a gente quer, a gente tem que correr atrás. E é isso que nós começamos a fazer desde segunda-feira. E, graças a Deus, eu vi que deu resultado, porque muita gente, muitos beneficiaram do Auxílio Brasil depois dessa campanha que eu comecei aqui na internet. Começou a ir lá cobrar do ministro da cidadania. E vamos continuar, gente. Toda postagem do ministro da cidadania, corre lá todos os dias. Toda postagem que ele fizer lá nas redes sociais, vamos lá cobrar a liberação do empréstimo consignado. Beleza? Estamos combinados? Não vamos desistir, gente. Enquanto eu estiver com saúde, né? Enquanto Deus permitir, eu vou estar aqui, sim, lutando para que esse empréstimo consignado seja liberado o mais rápido possível. E isso só depende de nós. Se a gente se unir, tá? Se a gente começar a ir a cobrar, né? Colocar muitas mensagens, vai conseguir chamar a atenção para a gente ter, pelo menos, uma resposta. Vai ter uma reunião, né? Recentemente vai ter uma reunião. Não foi ainda agendado o dia, mas vai ter uma reunião entre o ministro da cidadania. Ele vai participar de uma sabatina dentro do Congresso Nacional. Ele vai ter que dar alguns esclarecimentos, alguns esclarecimentos ali para os deputados e senadores, que vão estar ali fazendo perguntas diretamente para o ministro. Se Deus quiser, algum deputado vai perguntar. Estou contando com o André Janones, tá, gente? Estou contando que o André Janones vai estar ali nessa reunião e vai perguntar ali a respeito do empréstimo consignado. Estou tentando entrar em contato com outros deputados também para ver se eles podem lá interceder e fazer essa pergunta também do empréstimo consignado, tá? Se Deus quiser, gente, ainda essa semana nós teremos aí alguma resposta a respeito dessa liberação do empréstimo consignado. Agora aqui, gente, vou trazer uma informação bem rapidinha, notícia muito boa. Olha que notícia boa que eu vou trazer aqui a partir de agora nesse vídeo aqui, ó. Olha só, gente, auxílio emergencial no valor de 3 mil reais acaba de ser confirmado. Confirmadíssimo auxílio emergencial no valor de 3 mil reais. Eu vou trazer aqui todos os detalhes quais são as famílias que vão ter o direito de receber aqui estes 3 mil reais que vão ser pagos em 3 parcelas de mil reais cada, ó. Prefeitura de Palmares dos Índios que fica no estado de Alagoas, olha só, gente. Prefeitura de Palmares dos Índios anuncia ajuda emergencial para músicos, ambulantes e vítimas das chuvas. Olha só que maravilhosa essa notícia, gente. Que boa notícia que eu tô trazendo aqui pra vocês, ó. O governo municipal determinou que serão pagos 3 parcelas de mil reais para quem foi atingido pelas chuvas, né? Então, 3 parcelas de mil reais totalizando aí... São 3 parcelas de mil reais, tá? Totalizando um valor total de 3 mil, tá? São 3 parcelas de mil reais para as famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas e uma parcela única de mil reais para músicos e ambulantes que trabalhariam durante os festejos juninos, tá? Como foi cancelada as festas juninas, essas famílias vão ter o direito de receber mil reais cada. O Comitê Executivo, né? Para gestão e acompanhamento permanente nas áreas dos encostos aí... Nas encostos dos municípios de Palmares e dos Índios faz todo o monitoramento, né? Para que as verbas destinadas às vítimas sejam entregues de forma corretíssima aí sem nenhum desvio. Então, tá aqui notícia maravilhosa divulgada aqui na tarde desta quinta-feira aqui que eu trouxe pra vocês. Muitas famílias vão ter o direito de receber aqui esses 3 mil reais. Vou deixar aqui embaixo, gente, tá? O link dessa matéria Caso vocês estão me assistindo aí do município de Palmares e dos Índios tá aqui embaixo o link dessa matéria pra vocês acompanharem aqui. Procurem, tá, gente? A assistência social do seu município. Procurem a prefeitura do seu município. Procurem aí o CRAS do seu município pra ver o que vocês precisam fazer, quais são os documentos que vocês precisam apresentar para estar recebendo aqui. Afinal de contas, é 3 mil reais para as famílias atingidas pelas chuvas e também aqui mais mil reais para os ambulantes, né? dessas famílias do município de Palmares, tá bom? Tô aqui, gente. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.